Ela floreia e também representam o solstifício Errei feio, errei rude, eu sei, mas eu tô bem ciente disso Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou fazer as erratas dos erros que eu cometi lá no outro vídeo Mas o erro é humano, a gente tá aí pra errar e pra acertar E eu aprendo com os meus erros, quem nunca, não é verdade? E hoje eu vou falar de mais 27 segredos extremamente ocultos de Dark que praticamente ninguém percebeu Vai comentando aqui embaixo conforme a gente for dissecando aí esses segredos Pra saber quais você percebeu, quais você não percebeu, beleza? Se inscreve aí no canal e bora pra esse vídeo No caso, pessoal, a maioria das referências que eu vou estar colocando aqui Eu peguei lá do site Buzzer Insider, que eu tô deixando o link aqui embaixo, tá bom? Alguns deles, alguns deles eu peguei em grupo, alguns deles eu peguei lá nos comentários do outro vídeo Então sempre que for assim, eu vou estar colocando aqui a pessoa que comentou, beleza? O primeiro segredinho seria que a caverna lá de Dark, ela não existe na vida real Muitos sabem disso porque a própria Carol Moreira, o canal Alemanizando Eles fizeram vídeos falando sobre o set de filmagem que eles fizeram Só que você já tinha visto essa imagem que tá aparecendo aí pra você? Eles montando, bem interessante, né? E o segredo número 2, e eu vou fazer aqui os créditos ao usuário Alan Ribeiro lá do grupo Dark Brasil Que traduziu pra gente alguns trechos que estavam lá naqueles mapas que o Jonas encontra na primeira temporada São os mapas do Mikkel, você lembra? Pois é, ali tem várias informações que o Mikkel tava colocando ali, as frustrações dele, o que ele tava passando E a gente tem meio que um panorama e percebe o seguinte A última citação dele tá ali por volta de 2003, tem inclusive a data Essa é a data do nascimento do Jonas O que a gente supõe? Que ele parou de procurar pela passagem porque ele pensou Se o Jonas nasceu, isso significa que se eu voltar no tempo e tentar recuperar a situação de novo como ela era antes Vai acabar tendo problema Até porque também já não fazia tanto sentido porque já tinha passado muito tempo Mas a gente percebe que ele ficou vários anos ali buscando retornar pra passagem Mas não tinha achado ainda o fio de Ariadne Continuando aqui sobre o Mikkel Tem dois quadros dele, basicamente alguns rabiscos que ele faz ali Que assim que ele coloca a carta, você vê mais ou menos a representação da matéria escura dominada Enquanto que um pouco antes dele se suicidar, no quadro geral ali, é mostrado a imagem da matéria escura Sem forma nela, meio que no caos ali Representando justamente essa questão Que a carta iria manter o ciclo E ao mesmo tempo, quando ele se move ali, tem a questão do caos Que é causado justamente pela morte dele na vida do Jonas Lá no ateliê do Mikkel, a gente vê também um quadro chamado Laoconte e seus filhos É meio que uma imagem, uma representação que ele usa E esse quadro, que é um quadro muito famoso, que está disponível lá em Roma Ele representa a tragédia de um homem e seus filhos que desafiou os deuses do Olimpo Desafiou-lhe Poseidão, Apolo E dessa forma, Poseidão envia cobras, serpentes marinhas pra poder atacar ele E aí, esse sofrimento ele representa e faz uma meio que alusão à questão geracional da série Dark Porque você tem um pai e os filhos em sofrimento Um super easter egg, por assim dizer, né? Quando a Katarina está lá cheirando a roupa do Uric Pra descobrir a traição dele com a Hannah É mostrado um pouco depois, a câmera se aproximando do quadro que tem atrás Com as anotações E você tem a palavra Helg e também tem uma imagem de labirinto Isso aí vai fazendo alusão com outras imagens de labirinto Que ainda vão aparecer nesse vídeo Seis, as anotações lá do Stranger Tem também representações de labirinto e representações do Minotauro Mas o que é mais interessante? A empresa que lançou o livro lá do H. J. Tanhaus Lembra? Do H. J. Tanhaus Se chama Minotauros Porque também faz essa alusão justamente à questão do Filho de Ariadne Todo ali, o mito de Teseu e o labirinto E continuando aqui a ideia do mito de Ariadne, do Filho de Ariadne A gente teve o comentário da J. Alcy Que ela colocou assim Faz sentido, nessa concepção Ouroboros deve ser a serpente que causou a desgraça No caso, o Lupe Muitas pessoas comentaram que no caso eu tinha falado sobre Ouroboros representar a Agnes Mas Ouroboros também está lá no fim do Filho de Ariadne E o que é interessante Se você observar, a Agnes faz conexão com os dois mundos Ouroboros é o ciclo fechado em si mesmo Quando você une os dois ciclos, você tem justamente o símbolo do infinito O símbolo do Lupe Ela é a personagem que faz a primeira conexão nos dois mundos justamente ligados ao infinito Isso assim, depois que eu parei pra Nazel, eu falei Cara, faz muito sentido Oito, o livro lá, que é um livro que a Eva estava querendo muito Ele tem uma representação de um oito E você tem quatro planetas que fazem justamente uma intersecção Mostrando aí as inversões que acontecem quando as pessoas mudam de mundo Nesse caso, as pessoas até fizeram a comparação ali Porque, por exemplo, se você observar no mundo 1 Os personagens têm a cicatriz de um lado Quando eles mudam de mundo, a cicatriz muda de lado Então, essas inversões e todo esse looping ali Estão claramente representados aí na capa desse livro 9. Por falar em inversões, a gente também pode aqui colocar que O mundo 1, que era um mundo mais solar antes do Apocalipse Depois do Apocalipse, ele se torna um mundo muito mais sombrio, estranho Com uma aura mais pesada e mais dark Enquanto que no mundo B, você tinha um mundo muito mais sombrio Um mundo muito mais assim, com uma atmosfera mesmo Bem mais densa E depois ele se torna mais solar, ele se torna desértico após o Apocalipse E aí tem essa inversão também Que casa um pouco com essa ideia aí da referência número oito A maçã é o símbolo do conhecimento, certo? Certo E aquela pokebola, aquele orbe, ele lembra um pouco uma maçã Inclusive, é meio que uma referência ali A maçã do jogo, da franquia de jogos Assassin's Creed Que você tem uma coisa parecida ali com os raios e sai a luzinha Dessa forma, a Eva, ela tinha conhecimentos que o Adam não tinha E é por isso que essa maçã veio justamente do mundo dois E não do mundo um O projeto Orbe, de acordo com a Netflix, se chamou oficialmente Esfera Dourada de Viagem no Tempo E o interessante é que esse projeto, ele já aparece na segunda temporada Lá na sala do Adam, quando ele tá conversando com o Jonas Foi uma coisa bem sutil, então você tem de lado o aparato E do outro essa esfera dourada de Viagem no Tempo Você tinha percebido esse detalhe? Doze, Dark criou uma árvore genealógica super interativa Muito divertida no site deles, eu tô deixando o link aqui embaixo Pra quem ainda não conhece Na árvore genealógica da Eva, na série É mostrado que o Tronte é pai da Regina Só que a gente descobre que não é isso que acontece E isso faz alusão àquela questão da Cláudia ter enganado a Eva Então a Eva achava piamente que o Tronte era pai da Regina Portanto, ela jamais saberia, ela jamais teria tido a ideia A consciência de que poderia haver uma terceira realidade E aí, eu vou mandar aqui um abraço pra Stella Arins Stella Arins, que ela falou que tem um easter egg lá no segunda temporada Em que a Regina tá procurando por um livro Chamado Fantasmas de Henrik Ibsen E nesse caso, é uma peça de teatro Cujo nome da personagem é Regina E que ela é filha do patrão da mãe dela E faz justamente esse casamento aí com a Regina E aí a Stella continuou No insta da série, meio que tem uma árvore sendo atualizada Aos poucos e tal E aí, no caso, eles tão colocando o seguinte A frase Dominus et dixit et lux sic mundos Que aí seria basicamente E o senhor disse Haja luz e assim foi criado o mundo Cara, muito interessante, muito sensacional esse comentário Como se não bastasse, ela ainda fez um outro comentário muito legal Que é o seguinte Que Dark, ele pode ter sido influenciado pela abreviação de Kilo Rad Que seria Q-R-A-D Que pode explicar o fato de por que a letra R e a letra D Tão invertidas lá na terceira temporada E faz alusão a toda essa ideia de radioatividade que a série trabalha E por falar em radiação Vocês observam que O manto do Jonas é amarelo Assim como ele, a Marta também usa lá no Mundo 2 Certo? Essa cor amarela, ela faz muito alusão A cor utilizada para demarcação do símbolo de radioatividade Porque aí eu vou estar falando daqui a pouco no próximo item Sobre o infinito Mas basicamente ele foi originado justamente do Jonas e da Marta Do Jonas, que é a pessoa que usa a jaqueta amarela Assim como a Marta E ele é capaz de transitar entre os mundos Porque ele está intrinsecamente ligado à matéria escura Olha pra você ver que louco E sem contar que o símbolo da radioatividade E sem contar que o símbolo da radioatividade Ela lembra uma triquetra Olha pra você ver A gente falou sobre essa questão do infinito E aí é mostrado no quinto episódio da segunda temporada O Jonas tendo um sonho com a Marta E aí a Marta dá à luz ali A matéria escura, não é isso? Beleza Se você for observar No quinto episódio da primeira temporada O Jonas descobre a verdade sobre o Mikkel Na segunda você tem essa questão E a grande revelação é que o Jonas é o Adam E na terceira temporada O que é que acontece? O Jonas morre Então qual foi a conexão que eu fiz? Lembra que o Adam falou que as pessoas vivem três vidas? Primeiro com a perda da inocência Depois com a perda da ingenuidade E depois com a perda da própria vida Então se você observar Na primeira temporada Perda da inocência Que ele descobre sobre o Mikkel Na segunda temporada Perda da ingenuidade Que ele passa a tomar ciência sobre o Adam E depois com a perda da própria vida No quinto episódio Que é quando ele morre Wyndon Rivers Corvo de Três Olhos Comentou Não só as gêmeas são uma referência ao iluminado O casaco amarelo também é uma referência a It Que é do mesmo autor de O Iluminado O Stephen King E aí depois A Isabela comentou Acho que o casaco amarelo Também faz referência a Coraline Que viaja entre os mundos E eu procurei saber E é verdade Você tem essas duas referências aí Que são personagens Que utilizam Jaqueta amarela E fazem alusão a essa questão De coisas estranhas acontecendo Mundos paralelos E tudo mais Achei muito legal essa referência Sutil E muito bem colocada aí pela série 19. O Magnus e a Francisca Eles têm meio que um acesso ao déjà vu Quando no final da primeira temporada Eles estão ali assistindo televisão E de repente aparece Uma propaganda daquele chocolate E aí é meio que como se a propaganda Tivesse viajado no tempo E aparecido pra eles E aí foi uma coisa bem rápida Que apareceu Que eu não tinha me atentado antes 20. Havia uma raposa lá no quarto do Mikkel Ao lado ali da caveira Lembra que a raposa é o símbolo Da Elizabeth na série? Pois é E o Mikkel é representado ali pela caveira Não sei qual que é a conexão Mas depois disso Essa raposa sai de cena E fica só a caveira Isso pode significar aí Que a Elizabeth De alguma forma Ela se distanciou da morte Porque o Mikkel Ele meio que representa a morte Caveira também tem esse simbolismo E aí por ela ter saído ali Ela consegue se salvar Com a ajuda do Noah E aí nesse caso O Pedro Ceá comentou O significado da série Faz alusão principal A pronúncia Der hat Der hat Eu não sei falar alemão Gente Então vocês me desculpem aí Que em português significaria Arca Faz referência justamente ao Noé Que é porque o bunker Ele é meio como se fosse A arca de Noé Isso Eu estava falando disso Em um dos vídeos Lá da nossa série Sobre Dark E faz todo sentido Que a arca seja O bunker Não é isso Onde Noé faz ali os testes Ele cria aquela arca Tem uma cena Em que o Rano Ele se encontra com a Agnes Lá naquela igreja de São Francisco Beleza E aí lá atrás Aparecem alguns números Que podem soar meio aleatórios Você tem o número 24 Que representa Mateus 24 Do Novo Testamento Em que Jesus adverte Sobre o fim do mundo O número 182 Que pode ser uma referência A Lamec Um homem do livro de Gênesis 5.28 Que teve um filho Que tinha 182 anos E como é que é o nome desse filho Noé Tudo está conectado 23 O Ulrich Ele pronuncia o apocalipse Diversas vezes ao longo da série No primeiro episódio Depois conversando com a Hanna jovem E depois lá naquele episódio Pregresso Quando eles estão Antes da tempestade chegar Naqueles balanços Ele fala Será que isso é o apocalipse? Eu imaginei que fosse ter mais luzes E além da frase No Filter Que fica uma coisa um pouco clara Que é pelo fato de o Ulrich Voltar no tempo Delano Lima comentou Ninguém percebeu Que o quarto do Ulrich adolescente Tem uma capa do disco Da imagem da tábua de esmeralda? Procurei saber E lá está a imagem Pois é Muitos easter eggs O porquê? Não sabemos Essa aqui eu achei um pouco forçada Eu peguei no site Observatório do Cinema Que alguns fãs fizeram a conexão De que A Sonja E o Marek São como se fossem espelhos Do Jonas E da Marta É por isso que a Sonja Sai do carro Com aquela criança no colo Para representar essa ideia De espelhamento Onde Sonja seria um anagrama Para o nome Jonas E Marek Tenhaus Se você pegar umas letras ali Você forma a Marta Não sei O que você acha disso? 26 Eu fiz um vídeo falando sobre perguntas Que Dark provavelmente não respondeu E aí eu falei sobre essa questão De que provavelmente O Jonas e a Marta Quebraram o ciclo Só que quando eles quebram o ciclo Eles criam o paradoxo do avô Que é porque Quando eles criam esse ciclo Tudo o que foi feito Para gerar o ciclo Não acontece Deste modo Eles não podem voltar no tempo de novo E aí o acidente lá com o Marek e a Sonja Acontecem Novamente Obrigando A que tudo aquilo acontecesse E eles tivessem de voltar de novo Para acabar o ciclo Isso explicaria mais ou menos Aquela cena Onde o Jonas e a Marta Se veem crianças Será? E por fim 27 A gente tem a cena da Marta Com aquele vestido branco Representando a inocência Diversas vezes ao longo da série Um adento aqui É que ela aparece Para ela mesma Com esse vestido Mas toda ali Coberta de matéria escura Isso não foi bem explicado na série Mas beleza Esse vestido aparece primeiro Naquela festa lá da Catarina Onde o Jonas e a Marta transam Depois você tem A Marta com esse vestido Aparecendo para o Adam E por fim Você tem a Marta Aparecendo para o Jonas No dia em que ele vai morrer E também faz alusão Aquela ideia de Perda da ingenuidade Perda da inocência E perda da própria vida O que você acha disso? Você concorda comigo? Se você não concorda Ou se você concorda também Comenta aqui embaixo E comenta meus erros também Porque eu preciso de engajamento Nesse vídeo Agora eu vou falar aqui Só de algumas erratas Eu vou pegar meu celular Para ler sim Não se incomodem com isso Por favor Que é porque é o seguinte O fruto proibido Ele não é especificado No livro do Gênesis Eu falei que o fruto proibido Era maçã E não é especificado Qual que é esse fruto A data de viagem Do Martin McFly É 4 de novembro Não 5 de novembro Você tem A questão sobre o Friends Kafka Que porque assim O termo aportuguesado Não é Kafkaesque Como eu coloquei Porque eu peguei o termo americanizado Por assim dizer Só que em português Você teria o termo kafkiano Entende? E além disso Você também tem a questão do livro Só que o livro pessoal Eu não estava falando necessariamente Sobre o livro Ou metamorfose Ou sobre o livro Ou processo Eu estava falando apenas que A obra do Kafka É citada lá Naqueles trechos Dessa forma Você tem a obra dele citada Fazendo alusão A toda a obra em si Ao termo kafkiano Em si Entendeu? Não necessariamente Livro A Livro B Porque as pessoas Pegaram a ideia De que eu estava falando Sobre o livro Ou processo Não necessariamente Sobre o livro A metamorfose Que foi a imagem Entendeu? Tipo assim Gente Vamos pensar um pouquinho Também Beleza? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo Quero muito saber sua opinião Se você gostou Compartilha com seus amigos Se tem mais segredos Deixa aqui embaixo Nos comentários Beleza? Eu agradeço muito Que você tenha assistido o vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau